O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Assembleia Legislativa debate a revitalização do Departamento Nacional de Obras contra as C. A audiência pública põe em pauta a regularização fundiária no Estado. Tomam posse 97 profissionais que vão trabalhar em Fortaleza no programa Médico da Família. Universitários levam informações de forma lúdica aos pacientes do Hospital São José. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A Assembleia Legislativa discute a revitalização do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A audiência pública foi realizada no Complexo de Comissões da Casa. O debate foi solicitado pela deputada Fernanda Pessoa, do PSDB. A parlamentar integra a Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca. O objetivo do encontro foi reunir representantes de diversos órgãos ligados ao DENOX para discutir alternativas de revitalização do departamento. Nós estamos aqui, vai ser um debate importante, vai vir deputados federais, que é onde tudo se resolve. Aqui a gente só pode fazer a mobilização e manter viva a história, a importância que é o órgão para o nosso Estado e para o Nordeste. Mas quem realmente faz todo esse trabalho é o governo federal. O DENOX foi criado em 1909 e foi o primeiro órgão do Brasil a estudar a problemática do semiárido. Hoje, segundo o diretor-geral, o departamento sofre com o contingenciamento de recursos e necessidade de renovação do quadro de servidores. O DENOX hoje já tem 70% dos seus servidores prestes a se aposentar. Então, se não houver essa recomposição da força de trabalho, é provável que esse órgão, não por uma extinção de lei, mas por inanição. Então, é importante que haja um encontro como esse, uma iniciativa dessa de parlamentares cearense pela revitalização do órgão. Para o presidente da FAEC, Federação de Agricultura e Pecuária do Ceará, foi graças às ações do DENOX que o agricultor cearense foi capaz de conviver com a seca. Ele destacou as ações mais recentes desenvolvidas pelo departamento. Nós temos aí mais de 20 mil hectares em barragens públicas com agricultores produzindo em áreas controladas e assistidas pelo DENOX. Isso é uma demonstração evidente. O DENOX criou também, em todos nós produtores, essa visão da irrigação. O secretário-executivo de Recursos Hídricos do Ceará, da De Teixeira, afirma que é importante debater alternativas de revitalização do DENOX, até para que haja continuidade das políticas públicas desenvolvidas por todos os órgãos que combatem a seca. É decisivo o papel do DENOX, o papel dos órgãos federais, junto ao papel que desempenha a Secretaria de Recursos Hídricos e de suas vinculadas, FUNSEM, SOID, COGÉ, para que a gente possa sair daqui com alguns encaminhamentos, bancada federal, que tem certeza que deve se envolver muito nesse sentido. Outra audiência pública, nesta segunda-feira, debateu a regularização fundiária. Parlamentares colocaram em pauta a preocupação com o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. No Ceará, mais de 70% das propriedades rurais já foram georreferenciadas. O programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária é uma parceria entre os governos federal e estadual, que já entregou mais de 93 mil títulos, beneficiando cerca de 400 mil pessoas. Só de janeiro a abril deste ano foram entregues mais de 4 mil títulos de terra. O assunto foi debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, ressalta que moradia é um problema crônico no país. Ele afirmou que a ideia da audiência é debater as mudanças nas regras do direito da população mais carente à habitação. A ideia é fortalecer a luta pela questão da regulação fundiária das pessoas mais simples, mais humildes, que tinham acesso àquelas faixas mais baixas de 1 até 3 salários mínimos, financiadas pelo programa Minha Casa e Minha Vida, que através de uma lei federal permitia a aquisição da terra, a transferência da terra para as pessoas e a construção e o financiamento da casa própria. A deputada Augusta Brito, propositora do debate, está preocupada com a situação do programa Minha Casa Minha Vida. A gente quer saber se nessa previsão da questão dessas oportunidades Minha Casa Minha Vida, ela vai continuar ou vai ser ampliada, ou se realmente ela vai diminuir como vem sendo, infelizmente, pelo governo federal. O coordenador de regularização fundiária da Secretaria das Cidades afirma que o Ceará precisa dar prioridade na regularização de imóveis urbanos. Eles estão lá de fato, mas de direito eles não podem provar. Eles não têm uma escritura pública, eles não têm acesso às linhas de crédito para financiar a melhoria das suas residências, porque não têm o registro da terra. Então, normalmente, isso é uma coisa que o governo tem que correr atrás, o Estado de Ceará. Ele está muito avançado em regularização fundiária rural, mas não está engateando em regularização fundiária urbana e tem que ter uma prioridade para esse pessoal, esse pessoal que até três salários mínimos necessitam desse documento. A Secretária de Habitação de Fortaleza destaca o trabalho da Prefeitura em diversos bairros. Essa audiência de hoje vai tratar da segurança de posse, da regularização fundiária, da articulação com os cartórios, de milhares de famílias que estão ainda aguardando o seu papel da casa. Aqui em Fortaleza, nós estamos com a meta de 30 mil das habitacionais em áreas da União, como é o caso do Pirambu, é o caso do Serviluz, é a comunidade Che Guevara, que nós estamos aguardando a liberação da União para proceder. E nós também estamos fazendo essa mesma ação em conjuntos habitacionais construídos pelas gestões passadas. A pesquisa mostra que, enquanto cresce o número de idosos no país, continua a dificuldade dos trabalhadores mais velhos se manterem no mercado de trabalho. Especialistas destacam que a competência deve estar entre os principais requisitos para a contratação. Atualmente, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, 30 anos a mais do que na década de 1940. Essa realidade faz com que a pirâmide de faixa etária se inverta no decorrer dos anos. Segundo a pesquisa realizada pelo Grupo Croma, até 2025, o brasileiro deve alcançar a marca de 32 milhões de pessoas idosas, sendo o sexto país no ranking. Mas o trabalhador que alcança a terceira idade tem dificuldade de permanecer no mercado de trabalho e também precisa enfrentar o preconceito. Para essa analista de recursos humanos, a principal característica que deve ser considerada na hora da contratação é a competência. Existe uma troca, existe sim esse complementar, desde esse mais jovem para esse mais maduro, onde eles se ajudam mesmo, esse mais jovem ensinando, às vezes o uso de um aplicativo, às vezes aprimorar em uso de um sistema, esse mais maduro, trazendo aí com ele o know-how que ele tem de conhecimento, de experiências, às vezes já passou por outras organizações, então traz com ele também esse peso nas decisões, nas escolhas. Francisco Prassiano é funcionário dessa empresa há 19 anos. Eu fui convidado para vir para cá, na verdade, e todas as empresas que eu trabalhei, que são um total de quatro em 45 anos de serviço, sempre eu saí porque fui convidado por outra. Nunca fui demitido assim, ah, você está demitido, não. Sempre fui convidado por outra empresa e fazia um acordo, pedia para sair porque eu ia para outra empresa. No local de trabalho, ele diz que há uma troca de experiências. Os jovens o ajudam a superar as dificuldades com a tecnologia, por exemplo. Eles me ajudam na parte tecnológica e eu ajudo na parte da experiência, né? Então é uma troca bem razoável, bem gostosa. Conversamos com a diretora da Universidade Sem Fronteiras e ela explica que existem vários cursos para quem deseja se inserir no mercado de trabalho, ou até mesmo para quem quer aumentar o conhecimento. A gente tem cursos na área do corpo, que são atividades físicas, curso na área da mente, que é o estímulo da parte cognitiva, e cursos na área da alma, que é tudo que te enriquece, que te faz entender o mundo, a área da psicologia, da filosofia, né? E que a gente acredita que você trabalhando essas três áreas, você vai realmente conseguir ter uma longevidade saudável. É o caso do aposentado José Maria de Souza. Aos 62 anos de idade, ele vem assistir às aulas de inglês, não com o objetivo de se inserir no mercado de trabalho, mas para aprender. Além de aprender o inglês, é mexer com a cabeça, mexer com a memória, né? Trabalhar, não envelhecer. E o inglês é muito bom para isso. E além de aprender uma língua, né? Isso, para mim, vai ser fundamental para meus objetivos hoje, que é conviver mais com a minha neta, que mora fora, com o meu filho, né? Que mora em Vancouver, no Canadá, e a língua é inglesa. Então, facilitar essa comunicação. Daqui a pouco, tomam posse em Fortaleza 97 profissionais que vão trabalhar no Programa Médico da Família. Universitários levam informações de forma lúdica aos pacientes do Hospital São José. É logo depois do intervalo. 97 médicos que vão trabalhar em Fortaleza tomaram posse nesta segunda-feira na Escola de Saúde Pública do Ceará. A iniciativa faz parte do Programa Médico da Família, que visa qualificar os profissionais que atuam na atenção primária. Os médicos vão participar de um curso de especialização em atenção primária. Com duração de um ano, eles vão receber uma bolsa equivalente a 11.865 reais. O curso, de quase 2 mil horas, vai contar com práticas de atendimento em serviço e atividades didáticas presencial e à distância. Além da apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Padua Freire foi um dos médicos selecionados. Com a pós-graduação, a gente espera estar fazendo um alicerce maior na atenção primária à saúde, que normalmente é o primeiro contato da população com a saúde. Então a gente procura estar fazendo principalmente esse acolhimento da melhor forma possível, sabendo direcionar, sabendo atender de uma forma geral. O trabalho é em serviço, é atendendo a coletividade, resolvendo os problemas do dia a dia, criando as linhas de cuidado da atenção primária em todas as regionais aqui dentro de Fortaleza. É um projeto piloto, como eu falei para vocês, cuja ideia é suprir a necessidade de profissionais de assistência básica. A iniciativa faz parte de um compromisso firmado entre o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza. Os 97 profissionais empoçados nesta segunda-feira vão trabalhar nos 113 postos de saúde da capital cearense. A ideia é qualificar os médicos e melhorar o atendimento à população. A nossa expectativa é que, em última instância, traga um grande diferencial para a nossa população, uma melhoria dos nossos indicadores de saúde. Redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna, os pacientes hipertensos diabéticos com seus riscos estratificados e bem acompanhados, a mesma coisa com relação ao pré-natal. Então, a nossa expectativa é extremamente positiva, que além de aumentar, de melhorar a qualidade do atendimento à nossa população, a gente possa também estimular os profissionais a trabalhar nesse ponto de atenção. O prefeito Roberto Claudio afirmou que, até setembro, o programa deve contar com 170 médicos. A prioridade é que eles trabalhem em áreas consideradas mais vulneráveis. O critério é a vulnerabilidade da área e a ausência eventual de um médico ou médico na equipe do PSF daquele posto de saúde. E aí, por ordem de chamamento da seleção pública, os profissionais foram escolhendo, pela prioridade do seu lugar de aprovação, o local para onde iria. Mas, certamente, a própria política vai permitir uma transferência de um profissional de um canto para o outro, caso haja necessidade assistencial. Mas o critério foi esse, vulnerabilidade da área e a ausência de médico no eventual equipe do PSF. O governador Camilo Santana destacou que o programa é inovador e vai refletir no atendimento dos hostais públicos. Segundo ele, a maior demanda é em Fortaleza. Mas outros municípios também podem aderir ao programa. Nós criamos a lei estadual para todos os municípios. Estamos iniciando com Fortaleza, pela iniciativa da Prefeitura, pela disponibilidade do prefeito Roberto Claudio. É onde tem também uma maior carência, é onde demanda uma ampliação do serviço. E eu quero aqui aproveitar para parabenizar o prefeito, a secretária municipal de saúde, pela iniciativa e a determinação de garantir mais acesso e mais qualidade à atenção primária no município de Fortaleza. O posto de saúde é a porta de entrada do SUS. É o primeiro lugar onde a população procura. Portanto, quanto mais ter acesso, quanto mais ter a qualidade do atendimento, melhor será para a população de Fortaleza. E é esse o nosso objetivo. No dia 11 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Laringectomizado. Para celebrar a data, cinco pacientes de Fortaleza, que não conseguiram reabilitar a voz, receberam nesta segunda-feira laringes eletrônicas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 7.670 novos casos de câncer de laringe foram diagnosticados no Brasil em 2018. A doença, que acomete principalmente homens acima dos 40 anos, é um dos mais comuns entre os tipos de câncer que atingem a região da cabeça e do pescoço. Quando o tumor é diagnosticado em um estágio avançado, é preciso fazer uma cirurgia chamada de laringectomia total, que é a retirada da laringe. Esse procedimento traz algumas sequelas aos pacientes, entre elas, a perda da voz fisiológica. Aqui no Instituto Roda da Vida, pessoas com esse problema no Ceará recebem apoio para minimizar as consequências da cirurgia. E hoje foi um dia especial para esses pacientes. Cinco deles receberam um aparelho médico chamado de laringe eletrônica. Esse dispositivo aqui, que auxilia na reabilitação da voz. O aparelho permite a produção da fala a partir de uma vibração transmitida através dos tecidos externos, do pescoço ou da bochecha. O paciente molda o som para falar por meio de movimentos da língua, da mandíbula, dos lábios e da faringe. E aí ele encosta. Ah, eu estou ouvindo, tudo bem? Deu para ouvir? Então, quando eles articulam as palavras, o som sai e sai a voz. Então, para muitos deles, é a voz que é possível. A doação faz parte de um projeto da Associação de Câncer de Boca e Garganta, que fornece as laringes eletrônicas a pacientes submetidos à larinjectomia total. Esse projeto já beneficiou mais de 300 pacientes em todo o país. Toda voz merece ser ouvida, independente de qual for. Porque se você pensar aqui, para você atender um telefone, chamar uma pessoa que está perto de você, coisas tão simples do dia a dia, eles pela perda da voz não conseguem. Então, com a laringe eletrônica isso é possível. Depois de receber os aparelhos, os pacientes são atendidos pelos fonoaudiólogos para reaprender a falar. A gente começa com exercícios orofaciais, que são exercícios na face, trabalhamos também a questão da respiração, trabalhamos, então, é toda uma terapia fonoaudiológica, né, com o intuito final de eles puderem usar de forma correta também a laringe eletrônica. Depois de um tempo, eles adquirem uma nova forma de se expressar. O seu João Johnson fez a cirurgia de retirada da laringe há cerca de dois anos e recebeu, no ano passado, uma laringe eletrônica. Uma nova oportunidade de uma voz possível. Depois da cirurgia, eu medí totalmente a voz e graças a esse aparelho, melhorou muito. Que bacana, né? Estudantes de várias áreas, bolsistas do programa ProEnsino, movimentam as salas de espera do Hospital São José. Eles levam informações de forma lúdica para os pacientes enquanto aguardam atendimento. O programa Bolsa de Incentivo à Educação na Rede César, o ProEnsino, foi desenvolvido para viabilizar uma oportunidade de estágio extracurricular aos estudantes de graduação da rede pública ou privada. Eles devem estar regularmente matriculados nas instituições de ensino superior conveniadas com a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Planejamento. Eles ficam nas unidades, acompanhando o paciente, de acordo com a especificidade e habilidade de cada curso. Então, o serviço social fica no serviço social, dentro da assistência, atuando no ambulatório, atuando na emergência e nas unidades. O psicólogo, ele fica mais no ambulatório, juntamente com o psicólogo, atendendo os pacientes. O bibliotecário, ele fica na biblioteca. Em 2016, o Hospital São José foi contemplado com o ProEnsino. Desde então, várias atividades são desenvolvidas pelos bolsistas dentro das unidades do HSJ. A que vem chamando mais atenção é o projeto Sala de Espera, idealizado por Vanessa e Cacau, duas dos três estudantes bolsistas. Rodas de conversa, jogos de perguntas e respostas que levam informações aos pacientes, são algumas das ideias encontradas por elas, para que o tempo de espera seja o mais proveitoso possível. O paciente, ele chega muitas vezes no interior, passa muitas horas na sala de espera, em um tempo ocioso, e a gente pode transformar esse tempo ocioso em educação e saúde. Muitos, às vezes, esquecem de fazer as perguntas para o médico ou têm receio, e quando sai, fica com várias dúvidas. Para Cacau, aluna do curso de farmácia, tem sido uma experiência enriquecedora. Eu acabei me deparando com pessoas que realmente acrescentaram para mim, e são pessoas que hoje são um exemplo, né? E eu acredito, assim, as pessoas têm uma outra visão do SUS, que, na verdade, quando a gente vivencia, é bem diferente, né? Eu acho que a nossa bandeira aqui é realmente dizer que aqui funciona, que o SUS é algo que você pode acreditar. O Hospital São José é o único da rede do SUS no estado referência em doenças infectocontagiosas. Um dos acolhidos no Hospital São José, há mais de 20 anos, é Francisco José. Para ele, melhorou muito depois que os estudantes começaram a fazer esse trabalho na sala de espera. Melhorou 100% depois que apareceram, que antigamente eram uma pessoa de serviço social. Então, com o apoio deles, melhorou 100%. O Jornal Assembleia fica por aqui. Uma ótima semana para você. A gente se encontra amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti